Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em casa. Começou o campeonato baiano para o Bahia. Bahia estreou com muita expectativa contra o Juazeirense. Em Pituaçu, 24 mil pessoas no estádio para assistir. O Bahia, que gerou muita expectativa, também gerou uma expectativa em relação a alguns pontos que a gente vai falar aqui. E o Bahia estreou e venceu. Bahia 3, Juazeirense 1. Um bom jogo, um bom jogo. Até sair o gol, o primeiro gol do Bahia, o jogo estava meio muxoxoxo, não estava muito bom. Mas na verdade o jogo começou a mudar numa bola na trave que o Bahia, acho que do Matheus Bahia, que ele chutou. E a partir dessa bola na trave, parece que o time juazeirense deu uma desequilibrada. Sai o gol, aí a coisa muda um pouco de figura. E algumas coisas que a gente queria ver sobre este Bahia, de um treinador português, começou a ficar um pouco mais claro a partir do gol. Então é sobre o triunfo do Bahia na primeira partida do Baianão 2023, que a gente vai falar nesse momento. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, bora Bahia minha porreta, a moleque, fala tu que eu estou cansado. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 02299224, que esse dono está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando eu estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Rezinha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do Compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Então vamos aqui, logo, para o nosso campinho. Como aqui, para o nosso campinho. O time do Bahia iniciou com esta escalação. Marcos Felipe, a zaga, Raul Gustavo e Canu, estreias, laterais, dois jovens laterais que já estavam no clube, Matheus Bahia e Borel, Rezende, Volante, Mugni, Daniel, Jacaré, Caio Vidal e Goulart. Se você pegar o que muita gente estava falando sobre o Bahia, deixa eu botar aqui em cima mesmo. Muita gente estava falando sobre o Bahia, sobre o time do Bahia. Vamos lá. O que se falava muito sobre o time do Bahia não tinha Rezende, não tinha Daniel, não tinha Jacaré, não tinha Vidal, não tinha Goulart e não tinha Matheus Bahia. Muito do que se falou, ah, o time ideal, qual seria o time, pá, coisa e tal, do que se falou, tivemos aí. de estreias a zaga e o goleiro. Porque na lateral esquerda se imaginava outro, mas na verdade ainda não pode, mas provavelmente vai ser o titular. No meio de campo, o volante, um, meio de criação, outro, o ataque, completamente diferente, mas não foi isso que aconteceu nessa primeira partida, por diversos motivos, até de inscrição, coisa assim. Então, o time acabou sendo quase que a cara do time de 2022, com algumas ressalvas, é lógico. Então vamos lá colocar o Rezende aqui, vou colocar aqui lado a lado, que daqui a pouco eu explico. vou colocar aqui lado a lado, Daniel um pouco mais à frente, Ricardo Goulart aqui, Caio Vidal aqui, Vitor Jacaré aqui. Bom, foi assim que iniciou o time do Bahia. quando começou o jogo, o Bahia começou pressionando, jogando muito, jogando muito, é, deixa eu ver aqui, pelos lados do campo aqui, indo muito aqui pelos lados do campo, tinha sempre a saída de bola com os zagueiros, assim, saindo com os zagueiros, tinha também, a gente observava, calma aí, deixa eu tirar daqui, deixa eu voltar para cá, a saída de bola, o Canu vindo para um lado, o Gustavo vindo para o outro, o Rezende entrando aqui no meio, o Mugni vindo para cá, Matheus Bahia avançando, o Borel avançando, e essa saída de bola para o Mugni pegar a bola aqui, ou o Daniel, o Goulart chegava um pouco mais para trás para encurtar o campo e fazer a saída de bola. Então vamos lá, cara, é, alguns pontos, primeiro, vamos lá, o triunfo do Bahia foi justo? Sim, foi justo, até sair o primeiro gol, é, a grande oportunidade que tinha tido era o adversário, o adversário teve a grande oportunidade, e na verdade sim, grande oportunidade, teve a oportunidade que o goleiro fez a defesa, o Bahia tentava, tentava, mas estava encontrando dificuldades porque o time do Juazeirense estava bem postado atrás, o Juazeirense estava jogando no 4-1, 4-1 e estava se defendendo bem, estava espanando bem, tirando a bola, tentando jogar, o time do Juazeirense em momento nenhum não tentava jogar, mas o que que acontecia quando o time da Juazeirense atacava, os zagueiros voltavam, o Rezende ficava lado a lado com o Mugni, os laterais voltavam, o Jacaré que começou pelo lado esquerdo também voltava, o Caio Vidal voltava e ficava apenas Ricardo Goulart e o Daniel fazia duas linhas de 4 na hora da marcação, então quando voltava, voltava com muita velocidade para marcar, então dificultava também o Juazeirense que até teve a chance que eu falei, mas o jogo estava bem disputado, sem chances, mas bem disputados, o Bahia ficava nítido que o Bahia queria jogar abrindo o campo, ficava nítido que queria abrir o campo, jogava mais alto com uma formação mais alta aqui em cima, os zagueiros subiam também para ocupar mais o espaço. Os dois zagueiros, o Gustavo e o Canu foram bem, o goleiro também foi bem, e eles foram bem porque eles armaram bem e eles têm essa capacidade de jogar alto e voltar porque eles têm velocidade. Para fazer essa marcação alta, tem que ter velocidade. velocidade. Se não tiver velocidade, complica. Mas, o Gustavo e o Canu têm velocidade para fazer isso. Então, apesar de não ter tido muitas oportunidades no início, o Bahia começou a ficar claro que o Bahia joga numa triangulação. triangulação aqui. Quando o time do Bahia está atacando, ele faz isso aqui. ele faz isso aqui. Uma triangulação. E, pelo outro lado, a mesma coisa. Só que, pelo outro lado, de vez em quando, era o Daniel, mas, de vez em quando, era o Rezende que fazia pelo outro lado. Geralmente, era o Rezende. O Daniel avançava mais, o Daniel avançava mais, a zaga avançava, vinha quase no meio de campo, e fazia essa outra triangulação aqui. Essa outra triangulação. Isso a gente começou a perceber que, quando atacava pelo lado direito, chegava o Mugni. Quando ia pelo lado esquerdo, chegava o Rezende. E o Daniel era para entrar na área ou para ser esse cara daqui do meio. Só que o Daniel parece que ainda não entendeu direito o esquema. O Daniel fica solto nessa triangulação, ele fica solto aqui. Nessa triangulação, ele fica solto. Então, isso foi uma coisa que deu para perceber nessa triangulação. E nessa triangulação aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, não necessariamente quem vai para a linha de fundo é o atacante ou o lateral. Depende da oportunidade. Quem vai dar o passe é que tem que definir. Quem dá o passe era o Rezende ou o Mugni. Que eles que faziam o passe. Quem é que lia para a linha de fundo? Jacaré ou Vidal? Então, de acordo com a saída da marcação, o Rezende colocava ou para a linha de fundo ou aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Para alguém entrar nessa posição aqui. Então, o Rezende poderia colocar a bola para a linha de fundo, para a ponta, o Mugni para a ponta ou para dentro. O Mugni e o Rezende tinham a opção de jogar para um lado ou para o outro por causa dessa triangulação. Isso é legal. Isso é interessante. Isso já é uma mudança em relação à mesmice que a gente viu do ano passado. Então, voltando. Então, quando atacava, atacava assim. Algumas vezes, né, quando o Bahia saía a bola, o Rezende era esse homem que estava aqui, o Mugni ficava mais para cá, Matheus de Bahia e o Borel não adiantavam muito, o Jacaré e o Caio Vidal abriam, o Goulart ficava para cá. Às vezes, o Rezende era esse homem aqui, mas, às vezes, ele caía para um lado, puxava mais para lá, o Canu vinha aqui por dentro, ele fazia isso aqui. E a mesma coisa acontecia do lado de lá. Quando o Vinha para cá, de vez quando o Gustavo vinha para lá de cá, o Rezende fechava aqui. Mas, o que é interessante, independente dos três, e aqui, olha de novo o que eu estou falando do triângulo. O Paiva gosta muito deste triângulo. Olha aqui, de novo, triângulo no ataque, ó, triângulo no ataque, aqui, triângulo no ataque, e triângulo na defesa. E se você observar, o Bahia joga em vários triângulos. Olha aqui, vamos lá, para quem não percebeu, joga em vários triângulos, ó, aqui, 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 olha aqui, ó, ó, olha aqui. E muitas das vezes, esse triângulo é até maior, porque teve algumas jogadas interessantes, que a gente acompanhou, deste triângulo aqui, o tanto que tem um gol do lado direito para o lado esquerdo. Então, amigo torcedor do Bahia, é apenas o início de um trabalho, mas ficou muito claro o posicionamento dos jogadores. e quem entender melhor esse posicionamento vai ser titular. Então, ficou bem claro quando ataca como faz, quando defende, faz duas linhas de quatro e muitas das vezes se defende com bloco, lado direito, lado esquerdo. É, vamos lá, quando chegou, Bahia faz um a zero com a jogada pelo lado do campo, uma jogada ali com o Matheus Bahia, o Matheus Bahia e o Mugni, o zagueiro falha, o Goulart faz o primeiro gol. Depois, o time de Ajoa Terence se perde, tem um escanteio, o Rezende dentro da área. Muitas das vezes o Rezende atacava o lado esquerdo, na maioria das vezes atacava o lado esquerdo e o Mugni no lado direito. Só que o Daniel nisso aqui ficou perdido. O Rezende entendeu o esquema dele atacar por um lado, o Mugni entendeu de atacar por outro, mas o Daniel ficou meio perdido aqui. O Daniel não sabia se voltava, se entrava dentro da área. Então, o Daniel parece que encontrou mais dificuldade, ele não conseguiu encontrar um espaço. E quando o Rezende ataca, entra, geralmente ou o lateral fechava, fechava, ou os pontas fechavam para os laterais passarem. E quando voltava, voltava nessa linha de quatro aqui. Jacaré fechando, Andal fechando, Daniel eu golar mais aqui. Então, faz dois a zero com o Rezende, termina bem, poderia até ter feito um terceiro gol, porque o brasileiro se perdeu, se perdeu por completo, se perdeu por completo, e ficou depois do gol, ficou bem mais nítido o que o que o Paiva queria. Vai para o segundo tempo, o time das brasileiras vai para cima, coloca os jogadores com mais qualidade, causa alguns problemas ao sistema defensivo do Bahia, mas não muito, não muito, a zaga estava bem segura, o sistema defensivo não deu, tanto mole assim, um gol que tomou foi de um descanteio, a bola viajou, a grande era quase que inteira, o jogador bateu bem na bola e fez o gol, mas o Bahia conseguiu se defender. O Marcos, o goleiro, Felipe, fez grandes defesas, principalmente de chutes de fora da área, chutes de fora da área, porque dentro da área o time estava tendo dificuldade de enfrentar os jogadores, ou seja, o Bahia estava fazendo uma boa marcação. No segundo tempo começa as mudanças, vamos lá, segundo tempo começa as mudanças, ele coloca, primeiro ele tira o Caio Vidal, bom, o Caio Vidal não foi bem, não gostei, perdeu um gol incrível, o cara cara com o goleiro, mas ele correu, lutou, mas faltou, faltou um pouco de qualidade para ele. Bom, aí o que acontece? Ele entra com o Biel, ele bota o Biel para o lado esquerdo e o Jacaré para o lado direito. Vamos lá. Primeiro detalhe, o Biel entrou bem, deu um passe para o Jacaré, o Jacaré estava impedido, faz o gol com o passe do Jacaré com a triangulação com o passe do Jacaré, mas tem um detalhe, o Jacaré é um cara que exerce a função tática de marcação melhor do que o Biel, o Biel não é um marcador, o Biel é só um atacante e outra, o Biel não vai nunca para a linha de fundo, o Biel todas ele corta para dentro, todas ele corta para dentro. Então, vai ter que ter esse sincronismo, se o Biel for o atacante, ele tem que perceber que nem sempre vai dar toda jogada para dentro, ele vai ter que fazer uma jogada para o lateral passar, principalmente quando o residente chegar aqui ou quem for no lugar do residente para fazer isso aqui. Quando o Biel tiver, é óbvio que o Biel vai sempre para dentro e o lateral vai sempre passar. Dificilmente vai acontecer ao contrário, com o Jacaré não, com o Jacaré pelo lado esquerdo, o Jacaré às vezes cai para dentro, mas também vai para a linha do fundo. Então, o Jacaré pelo lado esquerdo, ele dá mais opção, na minha opinião, do que o Biel. O Biel só corta para dentro. Tem um grande 1x1, mas ele só corta para dentro. E vou falar taticamente para exercer a função que o Paiva quer, o Biel vai ter que mudar um pouco a sua característica de ser seu atacante. Ele vai ter que voltar para marcar também. Ele vai ter que voltar para marcar também. Mas começou bem, indo para cima, indo para dentro, só que tem esse detalhe, todas ele corta para dentro, todas ele corta para dentro. Ele não faz linha de fundo, então vai ter que ter esse ajuste aí, ele sendo o titular. O Jacaré veio pular no direito e continuou jogando bem. Eu vou dar a minha opinião. Com esse esquema que o Paiva está fazendo, cara, vai ser difícil tirar o Jacaré do time pela vontade que ele tem e pela qualidade também. Ele joga com as duas pernas, com a direita e com a esquerda, ele dá passe com a uma e dá passe com a outra. Então, ele pode tanto jogar pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Então, acho que o Jacaré começa com uma vantagem em relação aos outros. Aí, ele foi e tirou o Goulart que tinha feito o gol e botou o Everaldo. Ele não teve muita chance, teve só um contra-ataque por aqui que ele acabou se enrolando com a bola, tentou voltar algumas vezes aqui para ajudar, mas não deu para ver muita coisa do Everaldo. Ele tirou o Rezende, tirou o Rezende, botou acho que foi o Miqués, tirou o Lucas Mugni, colocou deixa eu ver aqui quem foi que ele colocou. Ah, não, o Rezende, Diego Duarte, não. Lucas Araúz, ele botou o Lucas Araúz, tirou o Matheus Bahia e botou o Rian. Rian foi bem, o Miqués jogou pouco, Lucas Araúz ficou nítido que é esquema, que o Lucas Araúz estava fazendo a mesma coisa que o Mugni. Quando o time atacava, ele vinha para cá para fazer isso aqui, para fazer a triangulação, só que o Lucas Araúz não tem a qualidade do Mugni. O Miqués acabou não subindo muito e já entrou no final da partida, mas terminou desta maneira aqui o time do Bahia nessa escalação aqui. Tem ainda muita gente para entrar, mas no primeiro jogo eu destaco o goleiro e os dois zagueiros, o Boarell foi bem, o Matheus Bahia foi bem, o Jacaré foi bem, gostei do Rezende, gostei do Mugni, lógico que a primeira partida, o Daniel parece que estava perdido e não conseguiu se encontrar os dois volantes aqui de começar o Rezende e o Mugni estavam fazendo a função de marcar e atacar, isso estava tirando espaço um pouco do Daniel, o Daniel não conseguiu se encontrar, o Jacaré foi bem pelo lado esquerdo, foi bem pelo lado direito, o Caio Vidal não foi bem e o Daniel também para mim não foi bem, então, teve jogadoras que foram bem, mas os dois que não foram muito bem para mim, o Daniel e o Caio Vidal, que podem melhorar, mas acho que não serão os titulares por causa da intensidade e da qualidade que vai precisar ter, qualidade o Daniel até tem, mas falta intensidade para ele, então, amigo torcedor do Bahia, grande triunfo, primeiro triunfo, para dar tranquilidade, ficou nítido depois do gol, como Renato Paiva quer armar a sua equipe interessante com triangulações, com jogadores sabendo as suas posições, mas ainda está em aberto, acho que o único local que não está em aberto é a dupla de zaga e o goleiro, dupla de zaga e goleiro, acho que não muda, o restante acho que pode mudar todo mundo, de repente o Borel sai na frente do André, porque não está, mas pelo lado esquerdo podemos ter mudanças, no meio poderemos ter mudanças, acho que ou o Rezende ou o Mugni continuam no time, mais para o Mugni, mais para o Mugni, mas o Rezende foi bem, Daniel, acho que perde a posição, o Jacaré para mim é titular, é aí que quem vai entrar o Jacaré pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, Ricardo Goulart entrou e fez o gol, então deve continuar, mas para início o que eu mais gostei, principalmente depois do gol, foi da ideia de construção de jogo, que a gente mostrou aqui que é em triangulações, tanto em triangulações curtas, como em triangulações um pouco mais espaçadas, quando os zagueiros saem jogando. Então, grande triunfo, essa foi a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!